E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês mais um teste utilizando o Screen to Auto, um aplicativo para espelhamento de tela do seu smartphone no Android Auto com o YouTube através do Android 11. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui no meu Volkswagen Virtus com a Discover Media, já está conectado aqui o meu Android Auto esse aqui é a versão 6.3, eu estou utilizando com o Android 11 do meu Samsung S20 para realizar esse teste que é basicamente espelharmos a tela do smartphone na minha multimídia através do aplicativo Screen to Auto e para isso eu vou fazer um teste utilizando o aplicativo YouTube, que é mais uma forma de você estar utilizando esse aplicativo, além do CarStream, do formato Auto, do CarTub então também temos essa possibilidade através do Screen to Auto a gente clica nele ele basicamente é um desktop então agora eu vou aqui no YouTube vamos clicar as vezes ele dá esse pau ele não funciona de primeira é um pouco chato mesmo você dando iniciar aqui iniciar agora aí você tem que sair e tentar algumas vezes então galera, depois de entrar e sair algumas vezes do Android 11 ele funcionou aqui então basicamente eu vou desbloquear aqui meu celular e agora aqui está funcionando o YouTube o que eu percebo também aqui no Android 11 ele tem um pau no touchscreen ele não funciona pelo menos aqui na minha versão aqui está funcionando tranquilo lembrando que eu estou usando o Screen to Auto 3.5 Beta já testei outras versões e dá o mesmo problema enfim, até o momento eu não consegui uma solução muito boa para o Android 11 então aqui no meu celular eu vou estar selecionando aqui meu canal pronto, agora eu selecionei aqui meu canal e vou estar executando algum vídeo aqui é uma propaganda vou estar pulando ela e pronto, está executando também o YouTube lembrando que ele é o espelhamento de tela então tudo que passa aqui é espelhado na Discover Media no caso da minha multimídia o ideal é configurar para essa tela a segunda tela não ficar acesa então ela ficar com o brilho bem baixo então aqui está executando o meu vídeo está funcionando perfeitamente então galera isso aqui é mais uma dica no Android 10 que é o outro meu vídeo funciona bem a solução dá uns problemas mas são aceitáveis no Android 11 infelizmente dá muito bug é assim é apenas mais uma solução trazendo aqui para vocês que funciona mas eu recomendaria mesmo para assistir o YouTube utilizar os aplicativos CarStream ou Formata Auto o Screen to Auto no Android 11 não é bacana pelo menos por enquanto então galera esse aqui foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima